Então, nesse momento, na verdade, o que a gente está fazendo é a apulação de grau da... Aqui, gente, meu diploma, bacharela, comunicação social, jornalismo, sou jornalista. Demorou, e demorou bastante. Foram 38 anos de espera desde a formatura, mas o diploma veio aí. Estive aqui como aluna, estudei aqui 4 anos e meio da minha vida, aprendi muito aqui na PUC, tive muitos amigos também, as melhores amigas que eu tenho até hoje são amigas que eu fiz aqui na PUC, então é muito bom estar aqui relembrando e agora conversando, fazendo essa troca, né? Que bom que eu que aqui aprendi, agora posso talvez ensinar alguma coisa para os alunos, é bacana. O evento Conexões de Valor tem como objetivo conectar os ex-alunos da PUC, os alunos PUC-RS, que impactam a sociedade de tantas formas. O tema desse ano é a magia da cobertura ao vivo, estratégias e experiências. Quando chega uma hora de eu estar ao vivo, eu aviso a minha editora, ou a editora que está comigo, olha, eu vou falar mais ou menos isso aqui, as informações principais são essas, e a linha nos toca. O bate-papo foi conduzido pela decana Rosângela Florzac, e ao final, os dois jornalistas deixaram um recado para os alunos da Famecos. Mas, antes disso, nós brincamos com a magia do ao vivo. Ao vivo. Ah, é ao vivo? Ah, vou ficar nervoso então. É acreditar na sua possibilidade e nas suas capacidades. Por que eu digo isso? Porque vai acontecer em algum momento de, na carreira da vida da gente, as coisas não darem certo exatamente naquele momento, e a gente vai pensar, ah, isso aqui não é para mim, eu vou fazer outra coisa, não vai dar certo, é muito concorrido. Mas isso é uma meia-verdade. Então, é manter a calma, acreditar e manter boas conexões, que eu tenho certeza que todos conseguem se colocar e desenvolver o melhor dos seus potenciais no mercado também. Ai, gente, vocês escolheram uma profissão maravilhosa, apaixonante, vão fundo porque vocês vão gostar muito. É uma profissão que a gente realmente tem que se dedicar, mas ela é uma profissão muito envolvente. Eu não me imagino fazendo outra coisa. É uma profissão maravilhosa.